Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia meu Rio, bom dia pra você, estamos começando o nosso RJ Anuário, vamos juntos até as 8h40, animação, informação, muita prestação de serviço, as principais informações do nosso estado, você vê primeiro aqui com a gente, quer saber tudo do transporte, quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo, quer notícias ao vivo, você tá no lugar certo e a gente já começa o dia da quele jeito, uma grande operação policial em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, nós temos imagens de um comboio da polícia militar.